A CIDADE NO BRASIL Alô, Xampio, tudo bem? Ah, eu tô com o corpo mole, sei lá, tô estranho Então, Robson, mas o que você tava fazendo? Ah, nada, eu tava só mexendo no chuveiro aqui de casa e de repente eu já fiquei assim Então, Robson, é muito importante ver a marca do chuveiro Ah, Xampio, sei lá que marca que é, que diferença faz? Olha, Robson, olha o que eu tô te falando, vê a marca Ah, Xampio, tá bom, vou olhar Peraí Peraí Ah, Xampio, é Corona Corona? Esperaí que eu tô indo aí E aí Rubens, estamos estourados no Brasil inteiro, hein? É o Coronavírus, a doença mais prejudicante do Brasil Vamo lá, hein? É o Coronavírus, é uma doença muito importante Tem que ser curada no Brasil que é importante Tamo já lutando contra a vacina O Boca tá picado O Coronavírus, Sars É o Sars no Brasil, Sars no Brasil Sars no Brasil, é o Coronavírus no Brasil É o Sars no Brasil, é o Coronavírus no Brasil Sars no Brasil, é o Coronavírus no Brasil É o Coronavírus, é o Coronavírus As menina foi picada, é o coronavírus, é o coronavírus, é o coronavírus As menina foi picada, o rupão está sendo é tratado com coronavírus Comidice M19, cuidado com o chuveiro, corona As menina tá dançando debaixo do chuveiro, tá dançando a música do coronavírus Tá dançando com o rupoca do coronavírus, tá dançando com o tom do coronavírus Vamos já contar uma história, as menina tem que ser curada O champion é o corona, o corona é o vírus O champin tomou vacina do coronavírus, fechou champ? Fechou, analisou, olha louco, solta a voz Quem gosta dele se sabe usar babuco e solta a voz Qual que é a cura do coronavírus? É o mijo do gato